Ela se impressionou no meu jeito amoroso de tratar uma mulher Ela caiu no meu jogo, mas cê tá ligado, irmão, como é, né? Sou um leque carinhoso, mas ainda sou novo, não quero me apegar A fila tá grande de boca, querendo a minha pra beijar Sué que te leva e atrai, encanta as mina, isso é fato Enquanto alguns me criticam, a felicidade aqui é maluco Vem exalando o amor, vestida de desejo Peraí, como assim quer parar? Agora tá com medo Bebê, para de caô, eu sei que você quer Mas se foda de santa, se feche, levanta e mete o pé Sobe para a minha vida, o que me faz bem Se você não sabe brincar, nem desce pro play Pode se machucar Só fica na minha vida, o que me faz bem Se você não sabe brincar, nem desce pro play Pode se machucar Ela se impressionou no meu jeito amoroso, te hidrata uma mulher Ela caiu no meu jogo, mas cê tá ligado, irmão, como é, né? Sou um leque carinhoso, mas ainda sou novo, não quero me apegar A fila tá grande de boca, querendo a minha pra beijar D.J.C.A. pra encanto, a mina, isso é fato Enquanto alguns me criticam, a felicidade aqui é maluco Vem exalando o amor, vestida de desejo Peraí, como assim quer parar? Agora tá com medo Bebê, para de caô, eu sei que você quer Mas se foda de santa, se veste, tema de médio pé Só fica na minha vida, o que me faz bem Se você não sabe brincar, nem desce pro play Pode se machucar Só fica na minha vida, o que me faz bem Se você não sabe brincar, nem desce pro play Pode se machucar Pode se machucar É zikafunk.com Quer lançamento, então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma